A gente já tinha a piscina aqui no nosso salão da terceira idade, no nosso anexo, e estava faltando essa cobertura para a gente conseguir realizar as aulas da hidroginástica, porque não tem como ser feito sem ser em horário diurno. Então, para adequar o horário da piscina às aulas de hidroginástica, a gente foi atrás e conseguiu fazer essa cobertura agora. Já é um projeto que nós começamos em dezembro e está sendo concluído agora. Aí, terminando agora a cobertura, a gente também tem todo o projeto já para fazer a revitalização ali do local também. A gente vai fazer pintura, vai fazer a limpeza, já está ficando tudo bem organizadinho para voltar essas aulas. E já há previsão, pode-se trabalhar com previsão desse retorno dessas atividades, Andréia? Sim, agora é só questão da limpeza mesmo. Primeiro, a gente já vai voltar às aulas, já estamos com as matrículas todas prontas de hidroginástica. Aí, depois, conforme for saindo o projeto e as verbas, a gente vai fazendo o restante do serviço. Estas turmas de hidroginástica, elas têm quantos alunos e como vai ser feita essa divisão? Então, é específico para a terceira idade, não é reabilitação, tá? É uma atividade extra que a gente faz para a terceira idade. Então, a gente vai ter três turmas feminina e uma masculina. Que daí a gente tem a parceria com a Secretaria de Esporte, que cede dois profissionais para vir fazer essas aulas para a gente. E qualquer dúvida, é só procurar aqui a Secretaria de Assistência Social. Até mesmo para fazer inscrição e cadastro reserva, porque me parece que não tem mais vaga. É, as vagas já foram preenchidas, a gente fez as inscrições. Então, agora a gente tem o cadastro reserva. Quando alguém não puder vir ou tiver com algum problema de saúde, a gente põe outra pessoa no lugar. Quem quiser pode vir, pode procurar aqui o nosso centro de convivência. A gente está pronto para atender vocês. A gente está pronto para atender vocês.